Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Olha aí, peixes, o sol revela uma fase estimulante para você ir atrás dos seus interesses, especialmente na paixão. Seu brilho e simpatia vão atrair companhias e amores. Na segunda quinzena, pode pintar muita química com alguém que você conhece. Só evite fazer cobranças, tá? Na vida 2, as coisas estarão do jeitinho que você gosta no começo do mês. Mas a partir do dia 6, a partir do dia 6, o ciúme pode ser o principal inimigo do romance. Família e amigos Graças ao seu carisma, ao seu jeitinho agradável, peixes, tende a se entrosar as mil maravilhas com quem você convive, tá? Só evite atitudes mandonas e reações esquentadas, né? É o que acontece com todo mundo e com peixes também, que é um signo bonzinho, mas tem hora que perde a boa, não é? Trabalho e dinheiro Terá energia de sobra para colocar tudo em dia no emprego, peixes. Porém, imprevistos podem atrapalhar os seus planos e projetos a partir do dia 10. Nas finanças, seu tino empreendedor estará afiado, né? E haverá chance de incrementar o seu orçamento com algo que você pode fazer em sua própria casa ou nos momentos de folga. Beleza? Gostou? Então manda para a sua irmãzinha astral, para o seu irmãozinho astral. É só clicar em compartilhar e manda lá. Valeu! Um beijo! Um abraço forte! Saúde e sorte para você, peixes! Saúde e sorte para a sua irmãzinha astral, 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 para a sua irmãzinha Obrigado.